Depois de mais de 13 horas de prova de resistência, Beatriz é consagrada nova líder, Voz do Além. E enfatiza aí resistência, tá? Porque teve resistência, sim. Exatamente. Tanto deles lá na prova, quanto de quem tava acompanhando aqui fora, né? Exatamente. A gente tava acompanhando o tempo todo. Davi e Beatriz foram as duas pessoas que ficaram aí até o final da prova. Numa prova em que tentaram de tudo, deram o máximo de si. Você via ali, em vários momentos durante a prova, uma mudança. Às vezes parecia que a Beatriz tava mais cansada. Às vezes parecia que o Davi tava mais cansado, né? É verdade, trocava, né? E eles saem da prova, assim, com a ajuda dos dames, os dois com muitas dores nos corpos, né? Nossa, se fosse eu, eu ficava aí duas horas deitado. Exatamente. Ai, se pode ficar deitado nesse negócio aí, eu ficava. E aí você vê que os dois foram quem se mantiveram mais tempo durante a prova. E tiveram a possibilidade de lutar por essa liderança. Uma prova também muito polêmica. Porque durante a prova, e principalmente depois que o Matheus sai, a gente vê o Davi tentando convencer a Beatriz pra que ele ficasse com a liderança. Principalmente com o argumento que ele gostaria de ter uma festa do líder. Que os dois têm pessoas em comum pra poder indicar. E que como a Beatriz já foi líder, ele gostaria de ser líder dessa vez. Ele fala o seguinte pra Beatriz, ele fala assim... Entre a razão e o coração, cadê o coração? Se eu já tivesse sido líder, eu deixaria você ser. A Beatriz fala, ah, legal, até parece. E o Davi diz, deixaria sim você ser. Pularia agora aqui. Pularia tinha tempo já, sem dúvidas. É porque eu quero ser, Bia. Porque você já foi, Bia. E a Beatriz fala, igual você já atendeu Big Fone mais de dez vezes. Ah, você vai levar isso em conta, Bia? E a Beatriz fala, jogo é jogo. E o Davi diz, não vai me dar oportunidade, Bia? E ela diz, oxe, tu tá tendo oportunidade, é só resistir. Então você vê que durante vários momentos aí do jogo, tiveram essas questões. Eles conversavam. Sempre o Davi perguntava se ela tava bem. Ela falava que tava. E passava um tempo, eles ficavam em silêncio. Depois retornavam a esse assunto. E se você pensar no negócio como jogo, exclusivamente jogo. E você pensar nas cartas que ele tinha na mão. Ele tava jogando muito bem, tentando meio que fazer ela… Convencer ela, né. Comprar a ideia dele do negócio da festa, de que ela já teve ali. E ao mesmo tempo, quando você olha pro jogo, por exemplo, na minha opinião. A liderança do Davi seria muito mais legal nesse momento do jogo. Mais interessante, também acho. Em que a gente vê ele mais protagonista aí, nessa semana, numa briga com a Yasmin. Em toda a questão que teve pós-sincerão e tudo mais. Mas é jogo, né? O próprio Davi, ele sempre enfatiza muito que ele é muito mais razão do que emoção. Exatamente. E aí, ver os dois batalhando numa disputa muito justa ali, pela liderança, é muito bonito de ver. A gente comentou sobre o quanto o elenco é um elenco muito fraco na disponibilidade do jogo. Em estar presente o tempo todo. Então assim, apesar da Bia já ter sido líder, ela tinha aí a mesma condição de jogo que o Davi. Inclusive, tem uma hora que o Davi fala isso pra ela. Ele fala assim, se for pra um lado, pro outro, vai dar na mesma. Isso ele falando em relação às possibilidades de indicação de um dos dois ao paredão. E aí o Davi continua. Mas o que eu te falei, eu queria a festa do líder, você já teve, eu não tive. Aí a Beatriz fala, Davi. Aí ele fala, é sério mesmo, eu vou lá... É, mas eu vou largar. Senão a gente vai ficar aqui se consumindo à toa. A gente tem a mesma visão igual do jogo. Aí tem um momento que ele vira pra Beatriz e pergunta. Bia, vai me dar festa, a minha festa ou não? E a Beatriz fala, e eu sou o BBB pra te dar festa? É o Kawai que vai te dar a festa. E aí você vê que no momento em que a Beatriz e o Davi saem da prova, a Alane tá aí do lado de fora tomando um sol. E é a Alane quem recebe primeiro os dois. A Beatriz sai ali pela porta, ela olha pra Alane e fala, fui eu, eu sou a líder. A Alane vai abraçar a Beatriz. O Davi sai logo depois, ele se deita ali no chão, muito cansado. A Isabelle também chega, começa a parabenizar a Beatriz, também parabeniza o Davi. Então você vê que foi uma disputa muito cansativa pros dois. Foi muito cansativa, cara. Mas foi uma prova e uma resiliência muito legal, que combina muito com o dia de hoje, né? É como se fosse um brinde ao dia de hoje, né? É. A coisa do dia da mulher. Eu achei bem interessante nesse ponto de vista também, assim, você pensar nas coincidências, sabe? Achei legal. E você vê que os dois lutaram muito pela prova, sabe? Estar ali era importante pros dois dentro do jogo. O Davi queria muito a festa, ele tá aí muito mais visado ao paredão do que a Beatriz. Mas ao mesmo tempo, a Beatriz queria garantir os seus dias aí a mais dentro do programa. O que é muito justo também, até porque a dinâmica muda muito. E aí eu vejo, né, as pessoas comentando. Ah, eu acho que ela devia dar a liderança, porque ela já foi. Aí que você vê quem é a pessoa. Ao mesmo tempo, tem outras pessoas que falam, não, ela tinha que jogar, jogo é jogo. Sim, e principalmente se você imaginar essa altura do campeonato no jogo, né? Uma liderança, querendo ou não, ela te garante umas 12 dias ali dentro da casa, né? É, e eu acho que essa visão diz muito mais sobre a gente, o que a gente pensa sobre o jogo, do que os dois. É, exatamente. Sabe? Porque eu acho que diz muito mais a respeito do que... Se a gente olha pro jogo numa questão mais emocional, se a gente olha pro jogo numa questão mais racional... Moral. Mais moral ou não. Eu acho que é uma liderança aí que foi uma prova de resistência quase 14 horas, se eu não me engano, né? Então é uma prova bonita de você ver e de acompanhar. Então é uma liderança que a Beatriz pega, uma liderança que custou a ela aí e ao Davi bastante tempo dentro do jogo. E ao mesmo tempo... Custou o físico também, né? Pra recuperar esse físico aí, para uma semana. Os dois, muito claramente aí, disseram durante a prova que a pessoa que eles querem indicar provavelmente é a Yasmin. A Beatriz diz que ela vai colocar aí na mira do líder Yasmin ou Giovanna, ela considera as duas plantas. Ela também fala que vai indicar a Pitel, por conta da Pitel ter falado que ela era a quinta série. E diz ela que vai dizer pra ela, toma aqui a munhequeira pra você lembrar da quinta série. Então assim, eles tinham pessoas em comum pra poder colocar aí dentro do jogo. E provavelmente a Yasmin vai ser indicada, provavelmente pela Beatriz. Acaba que no fim das contas, independente do que cada um tava representando no jogo, o que eu acho que cada um fosse... Pra que lado ia cada um? Eu acho que qualquer um dos dois que tivesse ganhado ali, eu tava aplaudindo de perto. É, com certeza, não tem como. Realmente foi muito bacana. Aliás, uma prova de resistência que contou com consequências. As quatro primeiras pessoas que deixaram a prova tiveram consequências, colocando inclusive o Lucas, que foi o primeiro a deixar a prova no paredão. Lucas é o primeiro a deixar a prova, ele pega aí a consequência, você está no paredão. Logo depois a gente também tem o MC Bean, que é uma pessoa que também pega uma consequência, e a consequência é não participa da prova do anjo. Então o MC Bean já tá fora da prova do anjo, que acontece nesse sábado. A gente tem a Yasmin como a terceira pessoa a desistir, e pra ela sai que ela não pode ser imunizada em hipótese nenhuma. O que é muito interessante pro jogo da Beatriz, agora no momento, já colocando ela como líder. Já que a Beatriz pretende indicar a Yasmin. Sim. Então a gente vê que mesmo que a Yasmin seja o anjo, ela não vai poder ser auto-imunizada. E mesmo que alguém que seja amigo dela pegue o anjo, não vai poder dar imunidade pra ela. Sim. Porque o Tadeu deixa muito claro que essas consequências são soberanas diante de outras coisas que poderiam acontecer durante o jogo, né? Verdade. Então a gente vê isso acontecendo, então Yasmin está praticamente no paredão. É, tá quase aí. A gente tem o negócio da dinâmica aí, da semana? Já, já a gente vê. Deixa eu só mostrar, porque a Alane foi a pessoa que pegou a quarta consequência, e ela pega a consequência de estar na Xepa. No momento, estão todos eles no tacunada, então não faz muita diferença. Mas provavelmente, isso vai acabar acontecendo daqui a pouco. Sim, o Boninho ainda não falou quando, né, de ser um tempo indeterminado. Mas deve acontecer essa semana ainda. Eu acho que sim, eu acho que a compra acontece no sábado. No sábado. Então provavelmente já começa aí Xepa e VIP. Hoje eles receberam outro kit, né, do VIP. Então o kit que eles recebem lá do arroz, do feijão e do café é diário mesmo, como a gente estava suspeitando. Ou talvez o Boninho também libere agora à noite alguma refeição mais reforçada. Deve ter. Principalmente por conta da Beatriz e do Davi da Prova, né. A gente tem aí a dinâmica da semana, onde hoje à noite a Beatriz vai ter que indicar cinco pessoas na mira do líder. Essas cinco pessoas que vão ser pré-indicadas ao paredão. E uma dessas cinco é que ela vai ter que tirar a sua indicação final. Amanhã, no sábado, a gente tem o perde-ganha, que é aquela dinâmica de sorte ali pra aumentar ou diminuir as estalecas. E a partir de então, o participante define se ele vai querer participar do poder coringa ou não. Esse poder coringa que é o poder absurdo. A prova do anjo, então, a gente tem uma pessoa que não joga. Nesse caso, é o MC Bean, que foi que tirou a consequência de não poder jogar a prova do anjo. E o anjo é autoimune. Somente se for a Yasmin, que ela não ganha essa autoimunidade. E ela apenas vai dar a imunidade pra alguém. Agora, se for outra pessoa, ganha a imunidade e também vai poder imunizar um outro brother. No domingo, então, a gente tem a formação de um paredão triplo. Com bastante, bastante dinâmica, né. Isso aí tá... Olha lá, o livro. Porque o que que acontece? Primeiro, vai ter um emparedado pela consequência da prova do líder, que é o Lucas, que a gente já sabe. Depois, o anjo, que é autoimune, só se não for a Yasmin, né, vai poder imunizar alguém também. Aí, a gente tem o dono do poder coringa, que é esse poder absurdo, que vai poder imunizar alguém que a Beatriz vai colocar na mira do líder. E tem chances aí do Matheus conseguir, né, o poder coringa, porque ele tá com bastante dinheiro. É, eles até comentaram isso durante a prova. É bem capaz do Matheus ser essa pessoa. Vai depender aí da dinâmica do perde e ganha, mas provavelmente o Matheus tá aí entre umas pessoas que podem arrematar esse poder coringa. E aí, esse dono do poder coringa vai imunizar alguém das cinco pessoas que a Beatriz tiver pré-indicado ao paredão. Tem que ser exclusivamente uma dessas cinco. O líder vai emparedar alguém, a casa vai votar e o mais votado também tá no paredão. E o imunizado pelo poder coringa vai poder indicar alguém. Dessa forma, três pessoas disputam bate-volta, uma pessoa retorna e o paredão é triplo. Lembrando que no bate-volta não participa a pessoa que é indicada diretamente pelo líder. Então, existe uma chance do Lucas, que foi a pessoa que pegou a consequência aí da prova do líder, também sair do paredão. Sim. Vamos ver o que vai acontecer, né? Até lá, zero previsibilidade, né? De como que vai ser o final dessa formação do paredão. Muita coisa pode acontecer. É verdade. Inclusive, por quê? Provavelmente a Beatriz vai indicar pessoas que não são próximas do grupo dela. Sim. E se alguém, por exemplo, o Matheus, vamos colocar uma hipótese, pega o poder coringa, o Matheus vai ter que escolher alguém. E esse alguém vai indicar alguém pro paredão. Então, assim, provavelmente vai dar uma mexida. Misturada. Uma misturada aí nesse paredão, a não ser que alguém saia no bate-volta. É, parabéns, Boninho. Gostei. É, bastante. Gostei da dinâmica da semana. E aí, se a gente pensa, agora que a gente já sabe que a Beatriz é líder, o Davi indo pro paredão, que é uma grande probabilidade de acontecer, se ele não pegar o anjo ou não for imunizado por alguém, a gente talvez tenha um dos paredões mais fortes da temporada. Sim. Que é entre Yasmin e entre Davi. Um paredão triplo que vai ser duplo. Provavelmente, o Tadeu vai ter que chegar pra terceira pessoa e falar novamente, esse paredão não é sobre você. E aí, existe uma grande possibilidade da gente ver aí um paredão com recorde, com recorde de rejeição, com recorde de votação. Vamos acompanhar, porque, claro, ainda tem a chance do Davi não ir pro paredão por conta da prova do anjo. Mas se ele não for, existe essa possibilidade. Não existe, tá aberto. Vamos acompanhando, a gente continua vendo aqui o que vai acontecer. Vamos acompanhando todos os movimentos. Depois do programa de hoje, a gente ainda vai gravar vídeo pra vocês. Sim, a gente volta. Pra gente comentar sobre essas cinco possibilidades e também sobre o que aconteceu durante o dia na casa. E a gente volta o quê, Voz do Além? A qualquer momento, né? Um beijo!